É a estradinha pro rio Ipaneminha, corrigozinho Ipaneminha, pessoal. Vindo com o pai dar uma pescada, fazer uma pescada de lambari. Vamos ver se dá pra apresentar alguma coisa aí pra mostrar pra vocês aí. Olha a cabeça branca aí. Você viu, pai? É, isso aqui vai pro canal, viu? O canal vai pro grupo. Ô, cambada! Seus pescador ruim. Aí, cambada! Aqui é o famoso rio Ipaneminha. Aqui é um outro trecho do rio Ipaneminha. Aqui é um lugarzinho espetacular. Segundo o amigo aí, tá dando muito lambari. Olha que poção! Olha o pai lá. O pai só preparando a traia dele lá. Olha o velho pescador aí. Tentasse a pescador, né? Olha que poção! Coisa mais linda, pessoal! Olha que lugar! aí, Sérgio! Ô! Tá mais perto aqui de mim. Que quando você vem pra cá, Sérgio, vou levar você pra trazer você aqui numa pescada. Só que, né? Só que, né? Como a gente tava falando, né? Olha isso aqui. O pessoal tem que ter a consciência, né? Lixo. Lixo que o pessoal larga, olha. Entendeu? É muito lixo, ó. Entendeu, pessoal? Olha aí. A consciência aí que a turma não tem, não, ó. Tá vendo? Daí proíbe de pescar, né? Aí o pessoal acha ruim, né? Mas olha que poção! Coisa linda de lugar! Olha isso! Vamos ver essa zambarica aqui. Tá saindo piava, bagre. Aí, nego, Ronei, Wande, Titer, toda a galera do grupo. Aí. Vamos ver. Vamos ver se vai dar alguma coisa na pescaria de hoje. Mas não vai dar uma trabalhada nos vídeos aí. Lugarzinho chique, gostoso demais aqui, viu? Um lugarzinho bacana. O Serjão fala do Serjão, pessoal, mas que o Serjão tá aqui em Osasco. Aqui é do lado aqui, né? O Lucas aqui de Votorantim também. O Lucas aqui. Aqui, pessoal, é dentro da fazenda Ipanema. É uma parte dentro da fazenda Ipanema. Porém, aqui, é parte da reserva ambiental, né? Tem a placa aí, ó. Tem a placa aqui. Aí. Tá vendo? Ibama, Floresta Nacional de Ipanema. Não entra reserva federal ao invasor. Multa, processo e prisão. Proibido caçar e pescar. Mais, né? Aí, o trio aí que o pessoal passa aqui. Inclusive, eu também tô passando pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. Olha que poço. Olha que poço. Olha isso, pessoal. Olha isso aqui. Que maravilha de lugar. Tá vendo? Olha lá. Vai embora. Vai embora, galera. Aqui é um lugar muito show de bola. Beleza? Mas vamos lá arrumar minhas traias também, né? Porque só pega peixe quem pesca. Só pega peixe quem pesca, né? Porque joga a linha na água. Beleza, pessoal? Ó. Vamos finalizando essa etapa aqui. Né? E... Daí a gente vai... Vai ver se mostra alguma coisa aí. A velha já tá com a molineta armada aí, ó. Pescadou, filho. Aprendi. Tudo que eu sei, aprendi com ele, hein? Tudo que eu sei até hoje. É isso aí, galera. Vamos fechar esse vídeo aqui. Um lugar maravilhoso. Vambora pescar. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A empresa é bela mesmo, né? Olha isso. Olha que coisa linda, ó. Olha que coisa linda, ó. Quebrou até a vara, mas... Mas saiu a bocuda, hein? Vai usar o sem castoamento pra telápia. Dá uma olhada. Sem castoamento, ó. Mas saiu. Ela tava rodeando. Pra você ver, hein? Pô. Seu trabalho é matéria, bicha. Por enquanto, ó. Tá só naquela traíra. Eu peguei um lambari. E um lambari também pra fazer de isca. Pulando os peixinhos lá no canto. As traíras fazendo umas bolhas aqui. Mas eu tô achando que elas não batem muito no lambari não, viu? Pelo menos aqui. Entendeu? Vamos ver se até o final da tarde aí dá... Dá sorte de bater umas traíras aqui. Meu pai trouxe pouca minhoca também. O que eu peguei foi na minhoca. Então eu tô com uma cabeça de lambari escada numa varinha aqui. E um pedacinho escada num anzolzinho cheiro pra que lado. Vamos ver se vai acertar alguma coisa. Mas o que vale, né, pessoal? É essa beleza do lugar aqui, né? Que maravilha do lugar. O Ipaneminha. Ele passa do Aramar lá. Ele vem num córregozinho estreito. E aqui pro fundo aqui ele vem fazendo uns poços. Ai, que delícia. Você ouviu? O som dos bichos. Que coisa melhor que isso, né, gente? Ai, que lugar maravilhoso. Aqui em cima tem uma linha férrea. As estruturas dela aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma linha férrea. Lugar maravilhoso. E mais. Mais pra cá. Aqui tem uma ilhotinha, ó. Do lado onde eu tô pescando. Aqui ele tem mais uns poços aqui, pessoal, ó. Olha que lugar lindo. Dá uns bagre aqui também, viu? Só que ultimamente não anda muito bom, não. O rapaz disse que pegou dois bagrinhos só aqui. Tá vendo? Olha. Vai embora. Pra cima tem lugar bom pra pescar. Só que a marinha protege tudo aqui, né? Eles não deixam ficar pescando pra esses lados aqui. E, ó. Lugar maravilhoso. Um pedacinho onde eu tô pescando. Lugar chique.